Gente, foram enterrados na cidade de São Vicente do Ceridó Os corpos de mãe e filho Eles foram assassinados, minha gente, pelo ex-companheiro da mulher Ele tá internado, inclusive, em estado grave, por quê? Depois de tirar a vida da ex-companheira, do filho, ele tentou se matar Eu vou deixar pra comentar depois que Zenaide Ferreira nos atualizar com novas informações, tá? Eita, Zenaide, como dá uma boa tarde desse jeito, né? De maneira protocolar e educada, mas boa tarde a você, querido Exatamente, Paulo Neto, uma boa tarde de forma que a gente dá porque é aos nossos telespectadores, né? Mas pra falar de um assunto lamentável, mais uma mulher vítima de feminicídio aqui na nossa Paraíba Pelo ex-companheiro e um motivo extremamente fútil Além dela, o filho também de 15 anos de idade Nós estamos falando de Fabiana Costa de Oliveira, de 32, e do Kaique Costa, de 15 anos Eles foram assassinados e o suspeito é o ex-companheiro dela O José Adriano Simplicio Costa, de 47 anos de idade Que logo após cometer o crime na última sexta-feira Acabou desferindo golpes contra si mesmo quando foi abordado pela polícia Eu estou com o médico agora, doutor Henrique Leite Ele vai nos dar detalhes do estado de saúde dele, que parece ainda ser grave, né? Doutor Botar, seja bem-vindo Isso, não só é grave, como ele acabou indo a óbito agora pela manhã, há poucos minutos Ele apresentava uma lesão na região cervical lateral direita Uma lesão que na nossa avaliação é típica de instrumento pérfuro cortante Não foi aquela lesão provocada por deslizamento Aparentemente, pelo que a gente conseguiu avaliar, foi uma lesão pérfuro cortante Essa informação em primeira mão, o senhor me pegou de surpresa agora, doutor Exatamente, antes de conversar com vocês, a gente já sabia da notícia Mas a gente esperou para anunciar publicamente após a família ter conhecimento do fato É verdade, sempre um protocolo, né? Para que realmente os familiares sejam os primeiros a saber Até mesmo para a questão de prudência aqui do hospital Isso, exatamente, a gente sempre preza muito pelo cuidado, pelo zelo que a gente tem pelos familiares E coincidentemente, a entrevista seria antes da conversa com os familiares Então, acabou que realmente a gente conseguiu dar essa notícia em primeira mão Após a gente ter informado para os familiares que ele realmente tinha ido a óbito Doutor, mais uma vítima de tentativa de feminicídio Porque ela foi muito agredida e poderia ter acontecido pior Essa da cidade de Arara, uma mulher que deu entrada aqui também Já estamos agora falando de outro caso Isso, no momento ela se encontra bem, estável Agora com muitas lesões, cortocontusas, hematomas, edema na região de face Conversei também com a equipe da cirurgia bucomaxilofacial Que avaliou, primeiramente, essa paciente Ela apresenta fratura no nariz Mas, de regra, no momento, tratamento conservador sem indicação cirúrgica Ainda vai passar pela avaliação da oftalmologia também Para que seja definida conduta por parte dessa especialidade Ou seja, toda essa situação, toda essa agressão foi na parte da cabeça Isso, eu conversei, aparentemente, no corpo Ela estava com roupa, a gente não despiu para avaliar Se tem alguma escoriação, se tem algum hematoma pelo corpo Mas a queixa, realmente, as lesões evidentes são na região de face E previsão de alta ainda não tem? Ainda não Por enquanto, a gente está avaliando Descartando alguma lesão mais grave Para, em seguida, a gente avaliar alta para casa Muito obrigada, viu, doutor? Como sempre, muito gentil atendendo aqui a nossa equipe Olha, o Paulo Neto pegou até de surpresa, realmente, a morte, portanto, do José Adriano Como a gente trouxe aqui, ele, que é o suspeito Era o principal suspeito dessa situação E agora acabou morrendo também, né, aqui no hospital Sobre esse segundo caso, a mulher é de Arara Ela sofreu agressão, não disse de quem foi A polícia ainda não sabe informar Mas ela chegou aqui no hospital de trauma Conduzida por uma enfermeira Que deixou aqui no local e voltou para avisar as autoridades competentes Portanto, a polícia agora vai investigar o caso Dessa mulher que deu entrada aqui Vítima também de agressão Agora eu volto com você, Paulo Zernardo, obrigado, um abraço Está vendo como foi bom eu esperar As notícias atualizadas para o Zernardo Para poder fazer um comentário? Eu mudei totalmente o prumo O rumo do meu comentário Que agora é o seguinte Eu queria que ele estivesse vivo O Paulo Neto, ele matou uma mulher O filho dela Você queria que ele estivesse sobrevivido? Eu queria Eu queria que ele morfasse atrás das grátis Agora ele Tirou a vida dos dois e tirou a própria vida Porque ele quis Mas eu gostaria muito Que ele sofresse Que ele penasse Sabe? Atrás das grátis Morfado Morfando e perdendo Algo tão importante Que é a liberdade Perdeu algo Maior Que foi a vida Mas antes disso Tirou a vida de duas pessoas inocentes É por isso que eu gostaria Que ele sofresse bem Sabe? E não venham atrás de mim não Pessoal de 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 Corre de direitos humanos não Viu? Porque eu estou dizendo isso não Viu? Não Não venham não Tirar a onda não Porque eu estou dizendo isso não Porque é a mais pura verdade Que o cidadão de bem Tem Dentro de si Com certeza Se alguém faz um mal Para alguma pessoa de bem Deve sofrer também Viu? Mas enfim Ele sofreu até pior Que o cidadão de bem É o cidadão de bem